Puxa P12 Primeira opção você fica comigo Segunda opção eu fico com você É trovão, é chuva, é bala e canhão Não tem terceira opção Primeira opção você fica comigo Segunda opção eu fico com você É trovão, é chuva, é bala e canhão Não tem terceira Chega safadão A diferença aqui é enorme Foi safadão Imagina você do meu lado A gente afastado tá perdendo tempo Tá só perdendo tempo Imagina sua pele na minha E dormir de coxinha esquecendo o tempo Vai só pra sentimento Como vou fugir da sua boca Do seu perfume na minha roupa Como fugir dessa atração Coração chutou a razão Não deu outra Me deixou sem escolha Primeira opção você fica comigo Segunda opção eu fico com você É trovão, é chuva, é bala e canhão Não tem terceira opção Não tem terceira opção Primeira opção você fica comigo Segunda opção eu fico com você É trovão, é chuva, é bala e canhão Não tem terceira opção Imagina você do meu lado A gente afastado tá perdendo tempo Tá só perdendo tempo Imagina sua pele na minha A gente de conchinha Esquecendo o tempo Vai sobrar sentimento Como vou fugir da sua boca Do seu perfume na minha roupa Como fugir dessa atração Coração chutou a razão Não deu outra Me deixou sem escolha Primeira opção você fica comigo Segunda opção eu fico com você É trovão, é chuva, é bala e canhão Não tem terceira opção Primeira opção você fica comigo Na opção eu fico com você É trovão, é chuva, é bala e canhão Não tem terceira opção Primeira opção você fica comigo Segunda opção eu fico com você É trovão, é chuva, é bala e canhão Não tem terceira opção Primeira opção você fica comigo Na segunda opção eu fico com você Na mão, é chuva, é bala e canhão Não tem terceira opção É trova, é chuva, é bala e ganhão Não tem terceira opção É trova, é chuva, é um safadão Um pedro e na pegação Vai, safadão! Vai, safadão! Vai, safadão! Vai, safadão! Que isso, Recife?